Você já viu um cachorro com sarna? Você sabe o que é a sarna? Eu vou explicar nesse vídeo para vocês. A sarna é uma doença de pele causada por ácaros. Existem vários ácaros que causam as sarnas. Existe a sarna demodésica, que é conhecida como sarna negra. Existe a sarna otodésica, que é a sarna de ouvido. E existe a sarna sarcóptica, que é a escabiose. A escabiose é uma zoonose, ou seja, essa doença passa de animais para humanos. A escabiose é muito comum em creches, locais com crianças, asilos. Então, por ser uma zoonose, ela pode ser transmitida com facilidade, mas ela também tem um tratamento que é muito fácil, tá bom? As sarnas, em geral, causam queda de pelo, coceiras, contaminação bacteriana ou dor forte, perda de peso, estresse, descamações e escoriações no animal. Caso o seu animal esteja com sarna, o que você tem que fazer é uma limpeza ambiental, higienizar cama, guia, coleira, potinho de comida, pote de água, roupinhas, isolar o cão doente para evitar que ele transmita para outros animais ou outras pessoas, dependendo do ácaro que ele estiver, dar banhos periódicos, manter em dia a vacinação e a vermifugação. Mas você só vai saber qual tipo de sarna o seu animal está se você passar por uma consulta. Na consulta, provavelmente vai ser realizado um raspado de pele, onde eles vão coletar resquícios de pele, fragmentos de pele e do pelo, e vão ver qual tipo de ácaro está presente na lâmina do microscópio. A partir daí, você pode instituir um tratamento correto para esse tipo de ácaro e uma limpeza do ambiente efetiva. Dessa forma, seu animal vai ser rapidamente tratado e o problema vai ser resolvido. Se você quiser saber mais, segue aqui no perfil, que vai ter vídeos específicos sobre cada tipo de ácaro causador da sarna. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, também tem o meu canal no YouTube, William De Luca, médico veterinário.